Vamos chegar ao Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil, quem nos escuta? Eu sou o João Lucas, esse é o nosso primeiro Globo Scomics. Nosso programa abençoado, a minha ação de Alan Jackson. Hoje é encaminhada pra você, hein? Esse programa vai lendo a palavra e transmitir algo aqui. O que o mundo está perto de Jesus, uma palavra, né? Os louvores, por isso. Eu sou o João Lucas. Eu sou o João Lucas, eu sou o João Lucas, eu sou o João Lucas. Eu sou o João Lucas, 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 eu sou o João Lucas. Eu sou o João Lucas, eu sou o João Lucas, eu sou o João Lucas, eu sou o João Lucas. Eu sou o João Lucas, eu sou o João Lucas, eu sou o João Lucas. Eu sou o João Lucas, eu sou o João Lucas. Eu sou o João Lucas, eu sou o João Lucas, eu sou o João Lucas. O que minhas mãos, eu sou o João Lucas. Eu sou o João Lucas, eu sou o João Lucas. Eu sou o João Lucas, eu sou o João Lucas. Eu sou o João Lucas, eu sou o João Lucas. 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 Oh, filho meu, que te mostrarei as estrelas do céu, será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti. Filho meu, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Filho meu, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca e te abençoarei. Uh, eu te abençoarei, te abençoarei. Assim diz o Senhor. Oh, 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 oh. Eu te abençoarei, te abençoarei. Eu te abençoarei, como a nossa hora Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei Quando as circunstâncias encobrirem sua visão Suas tentativas parecerem sem valor Quando todos dizem não vai dar Atingindo assim seu coração Creia não desista porque Deus fará Não se deixe abater Por uma situação Porque a última palavra dela é do Senhor Sua família não vai acabar Esse mar não o afogará Erga sua voz porque Deus fará Deus fará um milagre em sua casa Seus projetos, seus sonhos não vão morrer Derramando o óleo da unção Ministrando a cura e o perdão Restaurando a aliança que um dia se perdeu Deus fará Deus fará um milagre em sua casa Seus projetos, seus sonhos não vão morrer Derramando o milagre em sua casa Derramando o óleo da unção Ministrando a cura e o perdão Restaurando a aliança que um dia se perdeu Cria Deus fará Cria Deus fará Não se deixe abater Por uma situação Porque a última palavra dela é do Senhor Sua família não vai acabar Esse mar não o afogará Erga sua voz porque Deus fará Deus fará um milagre em sua casa Seus projetos, seus sonhos não vão morrer Derramando o óleo da unção Ministrando a cura e o perdão Restaurando a aliança que um dia se perdeu Deus fará um milagre em sua casa Seus projetos, seus sonhos não vão morrer Seus projetos, seus sonhos não vão morrer Derramando o óleo da unção Ministrando a aliança que um dia se perdeu Cria Deus fará Cria Deus Deus fará Eu sei Que Deus fará E agora vem chegando o Elis Esse pessoal abençoado, Arena Lovô Pode confiar Tem um motivo pra sorrir Motivo pra cantar Motivo pra viver Se o Senhor luta por mim Também luta por você Então pode confiar Comigo tá tudo bem Eu tenho aprendido a andar de fé em fé E quando a luta vem Eu tenho um Deus forte que me põe de pé É nele que eu posso vencer É nele que eu posso vencer É nele que me faz cantar Um hino de vitória Então vou assim Sem me preocupar Tenho motivo pra sorrir Motivo pra cantar Motivo pra viver Se o Senhor luta por mim Também luta por você Então pode confiar Comigo vai tudo muito bem Eu tenho aprendido a andar de fé em fé E quando a luta vem Eu tenho um Deus forte que me põe de pé É nele que eu posso vencer É nele que eu posso vencer É nele que me faz cantar Um hino de vitória Então vou assim Então vou assim Sem me preocupar Tenho motivo pra sorrir Motivo pra cantar Motivo pra viver Se o Senhor luta por mim Também luta por você Então pode confiar Eu vou aproveitar o sol O dia vai amanhecer O dia vai amanhecer O dia que o Senhor Deus fez E se a noite ser eu vou Olhar pras estrelas Estou certo O que o Senhor as fez Pra mim Ele fez pra mim Tem um motivo pra sorrir Tem um motivo pra sorrir Motivo pra cantar Motivo pra viver Se o Senhor luta por mim Também luta por você Então pode confiar Tem um motivo pra sorrir Motivo pra cantar Motivo pra viver Se o meu Deus luta por mim Também luta por você Então pode confiar Pode confiar Vamos lá então Subir com a gente Muito bem Dessa edição A canção da Lenda Lovor Pode confiar Pode confiar Meu Deus Se você anda aqui de Campo Grande Está precisando de serviços De marcenaria Então você está no lugar certo Na Marcenaria Santos Você encontra bom serviço E também preço legal Trabalhamos com material em MDE Fazemos orçamentos Sem compromisso Então esperar pra que Mande um whatsapp 991-2409-51 Para obter maiores informações Marcenaria Santos Sempre procurando o melhor Atender você Imagine mais amigos Imagine diversão Energia, emoção, sensação Imagine reflito Reflito Reflito, reflito Muito mais sabor Reflito, reflito Não tem nada igual Reflito, reflito Gostoso e sensacional Reflito Reflito, mais fruta no seu refri Rose Nascimento Questão de Honra A voz de uma das cantoras pentecostais Mais respeitadas da música gospel O melhor da música cristã contemporânea em louvores inéditos Não se curva Questão de honra É diante do inimigo A Deus adora Deus hoje Ressuscita a sua vida Sua família E também seu ministério Creia somente Irmão Ouço a palavra Rose Nascimento Questão de Honra Um lançamento Som Livre E voltamos do intervalo E agora vamos de mais canção E agora pra encerrar Vem chegando ele R.R.Sares com a Música Domingo Com Jesus Gente, obrigada Esse canal vai ser gravado no Youtube, tá? Se você gostar, comenta, compartilha Coloca aí no comentário Se você quer que eu coloque Quando eu for gravar de novo Seu João Lucas Vem aí Vem como nós vamos colocar esse programa Sempre, um dia da semana Dois vezes em semana Do dia Quando eu puder Vou colocar, tá bom? Me abençoe Fui Um ótimo final de semana a todos Em comunhão com Deus Hoje eu vou ficar Vou a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar O destino de louvor Graças e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou Santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar Aqui Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou buscar A tua luz Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Em comunhão com Deus eu vou ficar Vou a igreja exaltar O santo nome do Senhor Hoje Jesus veio me chamar Pra na sua casa adorar O destino de louvor Graças e paz em Deus eu vou buscar Sabedoria eu vou ganhar E por isso aqui estou O santo Deus só quer me abençoar Meu pastor vai entregar O que a palavra revelou Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou orar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou encontrar A ti Jesus Domingo eu vou cantar Domingo eu vou cantar Domingo eu vou cantar A ti Jesus Você acabou de vir o programa Gosta Mix Com a apresentação de João Lucas A gente volta a se encontrar amanhã Volta a se encontrar amanhã Domingo eu vou cantar